Joana Eu não sei o que eu te fiz Por favor, me meterse no chifre Me traiste Toda peruca que eu te dei Devolve só, Joana Joana, dá só Aquele cabelo brasileiro, dá só Toda peruca que eu te dei, dá só Devolve só a minha peruca Eu te dei tudo Sacrifiquei todos os dias pra te dar um bongo Mas tu, forte até com paio de barriga Te deu gravidez, já me fala que sou eu que te engravidei Cheio, Joana Dá só Aquele cabelo brasileiro, dá só Aquele fio, dá só Tudo que eu te dei, paga, paga Dá só, paga, paga Dá só, Joana Dá só Me devolve tudo que eu te dei, Joana Dá só, paga Cheio, dá só Já não te amo mais Ya DJ Esse son vai bater